O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, realizado nesta semana, o presidente do Sindicato dos Municipais de Itapes, Claudine Kubiak, falou das questões do regime próprio de Previdência Social dos servidores da Prefeitura. O Fundo de Previdência, eu já disse, se nós não tomar uma atitude séria, não se preocupar com ele, 10, 15 anos para frente, nós vamos estar igual o Estado e Porto Alegre, quebrado com o próprio fundo nosso. Então, tem que se regrar por... tem que chamar, tem um concurso aberto, foi renovado por mais dois anos, chamar os concursados, tem que trabalhar nessa tese, menos CCs, menos credenciamentos, tem que ter uma forma e uma adequação, isso é matemática, é dois de dois, dois mais dois é quatro, dois de dois é 22, quer dizer, é uma ciência pura e exata. E o que vai salvar, o que vai realmente manter o fundo em dia, é o concursado. Porque a regra já diz, são três servidores de carreira nativa para pagar um aposentado. Hoje a nossa conta está em 1,8, já está em defasagem. Se avaliar que aquele passivo que não está sendo pago atualmente pelo Executivo Municipal, e botar na conta, agora no cálculo atorial, isso vai baixar para 1,20. Quer dizer, começa a ficar crítica a situação. E o prefeito, acho que uma das melhores soluções que ele tem, e a demonstração de preocupação com o fundo, é chamar concursados, não tem como sair disso. Eu acho interessante ele estar procurando outros caminhos para melhorar, principalmente o déficit, que a prefeitura hoje tem com nós, com o fundo próprio. Não é um problema que ele causou, mas o gestor de hoje senta lá e é responsável pelos erros anteriores. Isso é assim no nosso Brasil todo, não é só em TAPES. Então, realmente, isso aí é uma coisa que tem que ser bem discutida. E eu acho que antes de contratar uma empresa para fazer um cálculo, que vá, de repente, melhorar a situação do passivo em relação ao Executivo Municipal, tem que se chamar uma Assembleia e realmente ver se isso é negócio ou não nos dias de hoje. Ele fala que cada mês seria uma emenda parlamentar. E ele falou quanto custa para fazer esse estudo, é mais ou menos uma emenda parlamentar também. É em torno de R$ 300 mil que a empresa essa vai cobrar para fazer um estudo, que leva dois anos e que provavelmente vai melhorar. Será que sentando servidores, vereadores, o próprio Executivo, junto à IGAM, junto à DPM, não se chega numa conta melhor? R$ 300 mil é muito? Quem sabe R$ 200 mil? Mas é tudo, tem que conversar, tem que se acertar. Não pode, do gabinete, determinar que vai contratar uma empresa que vai custar já R$ 300 mil para nós, para o município, sendo que hoje não tem R$ 300 mil para pagar o mês, que é o déficit com o nosso fundo. Então, acho que, no mínimo, uma audiência pública, transparência, se não, fica uma coisa quase como georreferenciamento. Por mais que tenha licitação e coisa, acho que tem que ser discutido antes se precisa ou não, dessa forma, de fazer esse estudo, de ter esse custo com esse estudo, para melhorar realmente o fundo. Sendo que a ideia de melhorar e a regra básica para melhorar é mais concursada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho